Estamos aqui com Silvio Favaro, vice-prefeito de Lucas, Nelson Barbudo e seu Barra, que vão dar um recado para vocês aí. Olá pessoal de Lucas do Rio Verde e região. Estou aqui com Silvio Favaro, vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, que é produtor, e o seu Roberto Barra, meu amigo e produtor de Lucas do Rio Verde. Venho aqui convidar vocês para a reunião de terça-feira em Sorriso, às 19h30. Eu conclamo a todos os produtores rurais desta região para comparecerem à Câmara Municipal de Sorriso, aonde nós teremos uma grande reunião para debatermos assuntos referentes a invasões de propriedades rurais. Estou aqui e terça-feira estarei em Sorriso, em nome de Jair Bolsonaro, que pediu que eu o representasse nesta reunião. Então serei um dos oradores em nome de Jair Bolsonaro e levando a mensagem que o Jair Bolsonaro passou para mim, levar para vocês, produtores. Está feito o convite, terça-feira, às 19h30, na Câmara Municipal de Sorriso. Obrigado, vice-prefeito. Obrigado, meu amigo Roberto Barra. Complementando, é uma honra para nós, aqui do Rio Verde, receber o senhor, uma pessoa...